Vocês me pediram e aqui está a geleia de laranja caseira que eu usei no vídeo anterior. Anote os ingredientes e bora lá! O meu nome é Belly e esse é o canal Receitas da Belly, sejam muito bem-vindos! Comece lavando muito bem as cascas das suas laranjas e depois seque-as com um pano seco. Em seguida, retire toda a casca das suas laranjas. Mas cuidado, você não pode pegar a parte branca da laranja porque isso fará com que a sua geleia amargue. Então utilize uma faca bem afiada e mão na massa. Pode acontecer de na hora de descascar você pegar um pouquinho da parte branca, mas não tem problema, é só você depois retirar com a faca. Da mesma forma que eu estou fazendo aqui, não é difícil, tá gente? Eu já comecei a minha receita, mas não posso deixar de pedir a sua ajuda e o seu apoio para fazer o nosso canal crescer. Por isso, se você ainda não for um inscrito, se inscreva, ative também as notificações, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe e salve esse vídeo. Dessa forma, você demonstra para o YouTube que está gostando do nosso conteúdo e ele passa a nos indicar para mais pessoas a cada dia. Além disso, você ainda fica por dentro de todas as novidades deliciosas que pintam por aqui. Você também pode utilizar um descascador e eu digo para vocês que essa é a melhor opção, porque ele vai retirar toda a casca bem fininha, sem pegar nenhum pedacinho da parte branca. Na minha mão direita, eu tenho uma casca que eu descasquei com o descascador e na esquerda que eu descasquei com a faca. Aqui fica bem claro a diferença entre as duas opções, não é mesmo? Bom, seguindo com a nossa receita, depois de retirar toda a casca externa da sua laranja, você irá precisar picar essa casca, até que elas fiquem bem fragmentadas. Em seguida, reserve-as. Agora eu vou passar algumas dicas para você. É muito importante que você utilize a laranja Bahia para o preparo dessa receita, pois além dela ter um sabor ácido adocicado, ela também contém muito caldo, o que é extremamente importante para o preparo da nossa geleia. A segunda dica é, das três laranjas que nós temos descritas aqui na nossa lista de ingredientes, teremos que utilizar nesse início, duas e meia. Essa outra metade você pode deixar reservada, nesse momento você não utilizará nada dela, nem a casca. Sabia que agora você pode se tornar membro aqui do canal Receitas da Belly? E com isso ajudar ainda mais o nosso trabalho e o nosso crescimento? Como membro aqui do canal, você tem vantagens como acesso antecipado aos nossos vídeos, prioridade nas respostas e tem o seu nome acreditado ao final dos nossos vídeos. Então venha fazer parte do clube de membros do canal Receitas da Belly. Outra coisa, tenham em mente que essa não é uma laranja que fica bem lisinha. Ela fica com alguns pedacinhos, o que deixa ela ainda mais saborosa, tá? Agora que você já retirou e picou toda a casca externa, da sua laranja, será a hora de retirar a casca branca. Ela pode ser retirada com o auxílio de uma faca ou com a ponta dos dedos. A laranja baía tem uma casca mais grossa e é fácil retirar ela com as mãos da mesma forma que fazemos com as cascas das tangerinas. E para que vocês vejam como é fácil, eu vou retirar a casca branca das minhas laranjas das duas formas. Eu comecei aqui tirando com uma faca, conforme vocês podem ver, e não é difícil de sair. E agora eu vou retirar com os dedos. Olha como é que é fácil, gente. Ela sai fácil demais, parece até casca de tangerina, de verdade. No vídeo dos biscoitos de laranja que eu apresentei para vocês essa semana, eu mostrei essa geleia. E falei que se vocês comentassem bastante, eu traria a receita dela. Bom, não houveram tantos comentários assim, mas em consideração aos meus seguidores que comentaram, eu decidi liberar o vídeo para vocês. E é a vocês que eu dedico toda a minha gratidão. Então, continuem comentando nos nossos vídeos e me contem o que vocês estão achando dessa receita. Agora que você já retirou toda a casca branca da sua laranja, corte ela ao meio e retire essa fibra mais grossa que tem no centro dela. Para isso, depois de cortar a sua laranja ao meio, você deverá cortar cada uma das metades ao meio novamente. E em seguida, com o auxílio da faca, você irá retirar essa fibra que tem no centro. Agora, retire essa fibra que tem no centro. Essa pele que envolve o gomo das laranjas. Esse não é um processo nem um pouco difícil. Depois de retirar toda a pele dos gomos da sua laranja, você deverá picar esses gomos. Mas ao fazer isso, tenha muito cuidado para não perder o suco das suas laranjas. E aqui vai uma curiosidade. Sabia que a laranja Bahia tem pouquíssimo caroço? Tanto que de todas as laranjas que eu utilizei nessa receita, apenas esse pedaço aqui tinha um caroço. Não encontrei mais nenhum caroço nos outros gomos das minhas laranjas. Quando você terminar de picar as suas laranjas, acomode-as na panela da sua preferência. Em seguida, adicione o suco daquela metade de laranja que havíamos reservado. E para você que está assistindo agora esse vídeo, mas ainda não viu a nossa receita de biscoitos amanteigados de laranja, eu vou deixar ao final desse vídeo, o vídeo dos biscoitos. Gente, esse aqui foi todo o bagaço que sobrou depois que eu retirei os gomos das minhas laranjas. Depois de colocar as laranjas cortadas na panela e adicionar o suco da metade da laranja a elas, será hora de acrescentar o caldo coado de dois limões. Aqui eu estou utilizando o limão tai chi, mas você também pode utilizar o limão siciliano. É importante que você coe o suco do seu limão, pois esses gominhos podem deixar a sua jaleia opaca. E essa jaleia fica tão brilhosa e sem nos dar muito trabalho. Depois de adicionar na panela o caldo coado dos seus limões, acrescente a casca da laranja que você picou e o seu açúcar. Misture bem para agregar de forma uniforme todos os ingredientes adicionados à panela. Depois de misturar bem os meus ingredientes, eu gosto de apertar os gomos da laranja para que ela solte bem o suco. Depois de fazer isso, você irá acrescentar a essa mistura meia xícara de chá de água e levará a panela ao fogo, mexendo constantemente até que levante fervura. Não esqueça que eu estou contando com a sua ajuda. Por isso, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe e salve esse vídeo. Essas ações, como eu já falei outras vezes, não vão custar nadinha para vocês, mas elas contribuirão significativamente para o nosso trabalho e para o nosso crescimento. Tchau! 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 Inicialmente, você deixará a sua geleia colorida, cozinhar em fogo alto e com a panela destampada. Porém, no mesmo momento em que ela levantar fervura, você irá baixar completamente o fogo e irá tampar a sua panela. Agora, você deverá acompanhar o cozimento da sua geleia. Após os 20 minutos iniciais de cozimento da sua geleia, destampe a panela, mexa bem e siga apertando os gominhos da sua laranja para que ela solte ainda mais caldo. A partir de agora, você deixará que a sua geleia continue cozinhando em fogo baixo, porém, sem tampa e seguirá mexendo ela a cada 5 minutos. Tome cuidado, mantenha sempre o fogo baixo para não correr o risco de queimar a sua geleia. Ela irá reduzindo gradativamente e ela ficará com um brilho maravilhoso. Para saber se a sua geleia está no ponto, pegue as costas de uma colher e encoste nela. Se ficar assim como a minha, a sua geleia estará pronta. Outra forma muito eficiente de testar a sua geleia é levar um pote de vidro ao refrigerador e deixar que ele fique lá por 10 minutos. Após esse tempo, você colocará nesse pote uma pequena quantidade da geleia e colocará o pote novamente no refrigerador por 5 minutos. Após esse tempo, você irá retirar e se a sua geleia escorrer como um gel, ela estará pronta. Quando ela estiver pronta, transfira ela ainda quente para um pote de vidro que esteja higienizado. Mas ainda não feche esse pote. A sua geleia precisa esfriar completamente antes disso. Depois que a sua geleia esfriar completamente em temperatura ambiente, tampe o pote e leve para a geladeira. A geleia de laranja precisa ficar na geladeira por 24 horas antes de ser servida. E essa geleia tem uma durabilidade de um mês se conservada tampada na geladeira. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e se vocês assistiram esse vídeo até o final, muito obrigada. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!